e olá pessoal meninas e meninos tudo bem gente tô aqui em outra loja que eu vim comprar as coletas menorzinhas para vender de 5 reais de 6 porque aqui ó 2,59 então aqui ó quando eu compro de 2,59 eu vendo a 7 reais tá então mas gente tá muito ruim aqui não chegou nada novo não tá dando pra fazer nada aqui sabe não mesmo eu podia ter pegado ontem na outra loja mas eu pensei que ia ter essas novidades e não tem tá muito ruim muito mesmo tá dando pra salvar quase nada aqui gente não chegou planta nova sabe e assim eu tô tentando achar alguma coisa aqui mas não tá dando tá muito ruim eu acho que vou ter que voltar lá no outro mesmo tá porque aqui só que lá não tem suculentas assim pequenininha e gente tá mesmo difícil aqui viu vou mostrar pra vocês o que eu consegui salvar até agora daqui porque não tá dando tá mesmo ruim olha eu tô conseguindo salvar daqui é essa mamilaria porque tá cheio de filhotinhos eu coloquei alguns mais né lógico porque a gente tá muito ruim ó peguei mais essa aqui esse aqui e esse aqui que tem dois por 2,59 né ó também tem dois esse aqui tá bem grandinho esse grande aqui eu não sei o o preço tá dizendo que é 7 reais mas eu acho que eu vou levar por menos porque tá muito ruim assim gente não tá dando nada aqui pra salvar tô tentando escolher aqui mas tá difícil o que o que tem muito aqui é deixa eu pôr no meu carrinho antes que alguém ainda vem e faz a graça né olha que eu já peguei que meu carrinho tem uma rosa branca quero fazer um vaso com flores brancas tem esse que ela já tá 4 reais essa aqui eu não sei ainda acho que é 15 reais que tá ali e eu espero que aqui tenha pelo menos três mudas porque senão tô lascada porque não deu pra me ver quantas mudas tem assim tem umas tem umas bastante mudas aí que vai dar pra mim reproduzir separar os vasos o que tem de novidade aqui não tem novidade aqui gente tá tudo muito ruim mesmo olha esse aqui esse de galo aqui também tá bem bonitinho tem ela laranjada vermelha amarela 739 gente a loja é essa aqui ó tá não vou falar nomes mas aqui vocês já sabe né aqui tem muitas orquídeas 25 reais bastante gente olha essa planta aqui que maravilha não sei que planta é essa é isso não sei tá tendo não pode ser o nome dela né clori clori chine clori chine não sei mas é muito bonita vinte e nove nove e vinte e nove tem essas aqui também bom para fazer vasinho tem esse calanchonha que ela ele é laranjado eu não sei se ele é quatro se ele é bem meninas voltando aqui depois colocou falou ali é o que eu tô falando pra vocês tá muito difícil aqui tá muito mesmo mas lá no outro não tem não tem suculentas pequenininha então eu vou ter que ver o que eu posso fazer aqui tá porque não tá dando mesmo eu vou dar uma volta na loja e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que tem aqui depois eu falo eu volto aqui para terminar minhas compras para ver se eu vejo logo mais porque a gente tá muito difícil não tá dando olha menina tá quatro reais os calanchões ó é isso mesmo eu peguei um branquinho e peguei uma rosa branca também olha tem todas as cores branco amarelo rosa amarelinha então graça tem ele laranjado olha esse amarelo que fofo mais bikes aqui menino que hora que vai chegar essa suculenta nova nossa nossa esses aí tá muito ruim hein gente aqui ó é antúrio branco 17 reais quem sabe que a flor as flores de 2018 é tudo branca né gente então já tô dando jeito aqui na minha tem esse espada de essa planta aqui 13 reais eu não tô achando nada engraçado aqui as coisas tá muito ruim mesmo muito ruim tem nada de interessante aqui pra mim não 21 e 39 esses esses aqui amarelos essas mini rosas tá de 15 né o que eu vou fazer ali é pegar algumas suculentas e fazer arranjos porque não vai dar pra fazer muita coisa não trepadeira 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 é muito bonita já vi muito dela nos nos vídeos por aí gente tá muito ruim aqui hoje olha que tem uma begonia verde essa begonia está não tem preço mas na cara não essas plantas são baratas flor de rosa do deserto 25 e 89 tem branca rosa vermelha gente as plantas daqui estão não não gostei de nada tudo planta de de muito tempo atrás e vou ver o que que dá pra salvar 15 reais o pote dessa aqui que desce arácia que eu tenho arácia que eu tenho lá em casa cara de macaco não sei se essa aqui custa 8 e 99 olha esse vaso aqui de begonia não tem preço também não sei se é 8 e 99 muito bonito esse vaso ai é 15 reais arácia quer dizer que a minha custa 15 reais também gente não dá pra nada aqui as plantas estão muito estudiando chifre de viado chifre de viado tá 26 e 99 gente mas olha tá muito ruim eu quando tá bom eu falo quando tá ruim também eu falo porque é obrigado né comprar essas plantas ai desse jeito essa aqui o vaso tá super bom mas não tem preço os coqueirinho tá 4 e 99 os coqueirinho até que vale a pena são bem bonitinhos 4 e 99 não dá pra vender por 10 reais dá pra vender por 10 dá pra vender por 10 mas é a única coisa também que tá salvando aqui até agora eu falo pra vocês eu perdi minha viagem é uma viagem vir aqui mesmo ó 4 e 99 4 e 99 eu acho que eu dou num qualquer desses porque tem muitas mudas aqui embaixo é eu acho que eu vou levar um desse que gente dá pra vender de 10 reais tranquilo né deixa eu levar dois desses escolher uns melhores hein bom eu vou deixar aqui quando terminar o vídeo eu pego gente muito ruim mesmo a gente que gosta de planta não gosta de ver isso pra cá não tem mais antúlio tá 25 reais um vaso de antúlio se tiver muita muda vale a pena dar 25 sabe mas eu achei lá na rodoviária de Goiânia tem um monte lá no jardim de graça nesse eu vou pegar algum lá vocês olham assim gente ó quando vocês vêm olhar lá tá vendo ó tem duas mudas lá ó tem dois vasos por 25 não é caro sabe mas o meu foco não é antúlio ó aqui tem duas três mudas aqui ó por 25 ó então aí vocês olham assim quantas mudas que tem pra ver se dá pra olha essa mini essa mini copo de leite não é o nome disso gente é 4,99 custa ó 4,99 bom meninas voltando aqui olha pata de vaca tá 15 reais de promoção então 12 15